Olá amigos, aqui é aquele cara, continuando a nossa série Let's Play do Dead Space Remake de 2023 aqui no canal. Será que isso foi possível? Porque o pessoal da LieutenantCard cedeu aqui uma cópia pra gente, então muito obrigado aí pela parceria. Tem link aqui na descrição pra você conferir meu review do jogo lá no Voxel, assim que ele for ao ar. Porque aqui estamos jogando, conhecendo como é que ficou essa nova versão aqui. Eu tinha jogado o original, como eu falei, mas tem muito tempo, então tá quase sendo novidade pra mim. A gente tá aqui no comecinho do capítulo 4. Vamos ver se a gente consegue jogar numa boa. E partir agora para... Ué, que tem seta. Não sei o que são esses ícones. Ah, tá ali esse título em cima. O objetivo principal, então, é na ponte. E a outra seta é a posição atual, tá. Já tava me perguntando onde que explicaria o que era cada coisa. Olha como é que era legal, nossa armadura. Sempre gostei do design. Acho que muita gente gosta também, né? A gente vai dar uma melhorada nela no finalzinho do vídeo passado também. A gente precisa pegar munição só. O Isaac podia sentar um pouquinho ali, né? Ele tá cansado de tanto combater monstros, mas... Se ele tá numa boa... Tá, a gente chegou. E aí, olha... Isaac, eu estou olhando para os canons de ADS. Eles são um mal. Eu vou precisar de sua ajuda. Eu não estou perdendo o Ishimorra. Não agora. O Ishimorra, Hammond? Ou o Marker? O artefato que eles encontram? Não se enganxam. CEC conhece tudo bem sobre o Marker, não? Não é isso que você realmente está aqui? O corporal não enviar o Ishimorra para um pouco de bairro de mino. Mas a tecnologia aliena, sim, isso funciona. E como é que perder a minha equipe se encaixa em este teatro? Ei, não se enganxam essa porra. Estamos indo para o campo de bairro. Vamos voltar os ADS juntos ou é o final. Então me encontre no capítulo. Daniels? Ok. Mas eu vou através dos reportes de ship, Hammond. Eu tenho algumas respostas. Ok, obrigado por me botar para participar da DR de vocês aí. Autorização a gente não tem ainda. Tinha legal que tinha um itemzinho ali justamente para você parar bem na hora do que aparece o bicho. É uma leve turbulência. E aí, Ishimorra, desculpa. Não, não, não. Tira a arma de perto. O que é isso? O que me atacou, eu consegui desculpá-lo aqui. O seu rosto. Eu não vejo coisas, certo? Isso é Chen. Você não pode ajudar a ele, Hammett. Ele... Você está certo. Eu deveria... The hell with it. Escagem Fod, 47, lançado. Eu trabalhei com ele por anos. A Johnston, também. At least você está dispostando de se tornar um monstero. Nós vamos arrumar isso, Hammett? Para eles? Sim. Vamos lá. A canada de ADS. Eu posso manter essa posição por um tempo, se não há mais asteroides que estão no rosto. Eu não tenho que fazer alguma coisa, não é? Eu posso dizer, que a direção de poder de ADS está fechada. Bem, os sistemas de administração não estão fazendo muito. Podemos reivindicar o poder de lá. Eu precisaria de reivindicar as caixas de junção, mas nós conseguiremos a canada de ADS. Boa. Isaac, sobre o que o Daniel disse. Eu não sei sobre qualquer mineração ilícita ou o marcador. Eu sinto que eu estou aqui para uma missão de recuperação. Olha, Hammett. Eu não sei se você era o Daniel suficiente para julgar. Mas a CEC tinha que saber sobre o marcador. A empresa, talvez. Mas a coisa assim é sobre o meu pagamento. Olha, nós podemos entrar em um pouco mais tarde. Você vai precisar de um caminho para essas caixas de junção. Você pode virar os elevadores de atrium de segurança. Você vai ter acesso completo. Eu encontrei uma CEC executiva de cartão. Eu vou upgrade a sua segurança. E você já upgradeou a sua? Sim. Só em caso. E Isaac? Eu ouvi algo lá dentro. Algo grande. Cuidado na sua volta. Tá bom. Obrigado aí, senhor. Olha aí, ó. É bom quando os NPCs fazem trabalho para a gente uma vez na vida. E aí, ó. Múltiplos protocolos de segurança foram corrupcionados. Algumas áreas podem ser inacessíveis. Recomendamento. Acredite o permito de departamento de segurança e compilite o segurança de segurança em esta consola. Enfim, tá. Onde é que a gente vai, então? Se eu tava entretido... Vendo coisa ali. Ah, tá. A gente só sai, velho. E ativo a emissão secundária também. Vou dar uma gravadinha. Boa. Então, vamos lá, jogo. Pra onde tem missão. Ah, vai ser aquela porta que tava trancada. Isso aqui. Aqui tem coisa? Eita. Bom, não mentiu. Realmente ouviu alguma coisa grande ali, então. Caraca. Hum, não tenho vida. Ah, ele tá olhando pra gente? Parou? Sei lá, ele tá aparecendo bem vivo pra mim ainda. Ah. Ah, e tava? Será que é o quê? Nas costas dele, né? Agora não tem mais munição. Ah, tem que dar um jeito de dar a volta nele. Talvez quando ele parou ali com as chamas. Seja o melhor jeito de fazer isso. Deixar ele atordoado com fogo e depois enfiar a serra ali na... Nas costas dele. Vamos ver. Vamos ver. Vá, galinha, qual a... Seja o final do uso da estrela. Olha, tava dando certo um tempinho. Pegou agora? Pegou. Não, ainda tem mais? Tem. Ae, veio o troféu. Força bruta. Esse foi o inimigo mais difícil até agora mesmo. Ae, vem aqui. Não, não a você. Deixe-me te ajudar. Traitores, faça as mãos de mim! Este é o meu chefe! Oh meu Deus, ele... Você... Ben... Você viu que eu estava tentando ajudar ele. Doctor, você... Você apenas matou o capitão. Nós temos que levá-lo. Eu não posso. Mas os outros da minha igreja pegam-me. Stop! Da minha igreja! Hum... Bom, realmente interessante, mas não mais interessante do que fazer umas melhorias aqui. Ali, ó. Agora tem o traje e tem mais opções também. O que ele liberou? Energia de Stase ali. Depois é bom que vai ganhar mais vida, então... Pra você comprar aquele ali. Ué, é aqui ainda... Ah, não. É isso aqui. Atrium elevators are now online. Aqui, né? Aqui tem símbolo agora. Didaticamente. Sobre onde é o objetivo. Senão eu não farei ideia de qual andar visitar. Ah, grava aí no... Pós-luta também. Tampouca. Está no ataque. Entrou o bakalım. Entrou o Naval. Ah! Umdomada. Ah, cheio de coisa boa ali. Ah, cheio de coisa boa. Essa é a eletricidade ali não deve ser uma boa. Mas acho que aqui a gente pode ir. Tô ouvindo barulho, musiquinha de inimigo. Ah, até ali um. Vamos lá. Ah, cheio de coisa boa. Ah, cheio de coisa boa. Ah, a gente foi aí ou não, né? Ah, cheio de coisa boa. Hum, nem vi. Ficou meio bagunçada a tela. Bom, deixa eu ver pra cá, né? Ah, cheio de coisa boa. Ah, cheio de coisa boa. Agora a gente tem um pouquinho de munição. Só vou aí pra mais um andar de aventuras. Tô lá. 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 Eita lugarzinho estiloso aí Então dá para pensar em tipo Quem sabe arremessar os bichos na eletricidade de alguma forma Cara, o que é isso? Tem bicho bomba aí Ah Não conveniente Tem mais coisa para lá Uh, voltou o gigantão aí Ah, é verdade, dá para aplicar Stasi nele E aí para as costas eu não tinha pensado nisso Obrigado jogo Ah, bom, não foi tão útil agora mas Ah, ele tem um one hit kill ou? Porque eu estava com pouca vida Cara, estilosão hein Eu nem fico muito chateado ter perdido para ele ali porque Foi uma boa morte pelo menos Só tem que refazer essa sala toda né Francamente não é tanta coisa assim Ah 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 Tá viva ainda, tá? o curso bicha veio aqui aí é complicado eu adoraria andar para lá é que não parou de ter ele precisa ter que tomar cuidado para não avançar muito senão ele ele já aparece ali é o natural tem que avançar bem devagar ali com cuidado e embora o game 23 ali não Tá Ah, o chefão tá ali já, se a gente conseguir voltar. Vamos ver se ele vem pra cá. Não sei se ele quebrar essa parede também ou alguma coisa, mas acho que isso ele não vai fazer não. Acho que nem vai andar pra cá também. Ah, agora não vai desativar isso? Será que eu não deveria ter passado pra cá? Ah, acho que eu volto aí onde eu não... não devia. Ah. O jogo artificialmente trava do outro lado e eu passei antes disso acontecer. Então eu causei uma armadilha onde não... onde não precisava e onde não devia. Uma armadilha pra mim mesmo, no caso. Isso que é pior. Vamos lá. Hmm. Hum... Onde é que vem esse bicho que não veio da outra vez? Bom, tá aí. Então ok também. Bom, tá aí. Vamos sair. Vai apretando ele aí. Foi, né? Foi. Tipo, dei um pouco de azar das outras vezes também. Agora... Agora passou de boa. Ah, vai ter que aplicar a Stase ali também. A gente tem carga, né? Tem. Ó. Não sei se eu mexi, né? Então tá. Puts, tomara que ele tenha salvo... Pois o... Pois o chefe ali, senão é uma sacanagem também. Tem que passar da sala inteira por causa de um... De um evento rápido ali. Vamos ver. Ah, tá. Ah, não é que você tem que clicar ali. Óbvio. Ok, eu estou vendo uma reroute de energia elétrica. Apenas veja as avanças. A grida está instável. Isso também. Um outro sistema e vamos ter poder para a ADS. Boa. Quase lá então. Desenha aí o caminho que eu tô vendo nada. Essa escuridão. Faz... ... ... ... ... O que é isso? Uma gravadora? Ah, deve ser o marco que eles construíram. Então é o mesmo. O marco, é o símbolo da Igreja de Unidologia. Não te levou como um creador, Isaac. Minha mãe era. Mas se eles encontram isso em algum planeta alienado, O que é isso? Que a Unidologia está em algo? A Unidologia está cheia de merda. Olhe o que. Isaac, eu errei o assunto que o Metsai reportou. Eles são um show de horror. Essas coisas moldam qualquer tícido morto em uma nova forma. Uma forma que infecta os corpos. E o resto... Fazer mais corpos para infectar. Aquela coisa orgânica está no bolo. E aquele tícido também. A crew pensou que era um... ...mão mudador de habitat. Isaac, eu vou fazer alguns diagnósticos. Eu acho que essa coisa está se espalhando. Desculpa. Todo dia é uma infecção diferente. Lá está na moda o Last of Us por causa do seriado. Escudo de cipos e tal. E agora, aqui na Ishimura têm seus próprios problemas. Oh, eu estou me... Ah, tem outro elevador do lado, não tinha visto. Não pode determinar o nível de segurança, a segurança de segurança é necessário. Salve aí, que agora ficou um pouquinho mais difícil também, viu? Um monte de bichinho aqui também. Ok. 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 Ah, estamos indo para o caminho certo. O que é o plano? Eu vou procurar alguns canons de ADS em uma das minhas ferramentas. Eu targeto um asteroide, os canons saem e recalibro o sistema. Estamos sem opções. Faça isso. Ok. Ok. Tudo para lá então. Ok. 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 Eu já destruí os asteróides Como é? Deixa eu pegar oxigênio Como é que a gente destruí os asteróides também? Não, não. Ah, eu banhei... Banhei de leve aqui. É tipo, eu to tomando dano aqui e não to... Dá a missão direito aí. A gente tava apanhando e tudo e não... Vamos ver se aparece de novo ali. Devia ter que usar alguma coisa, né? Que não seja minhas armas normais. Até bom que eu perdi que eu não perco a munição. Vamos ver se aparece de novo ali. Entrando volume. Entrando zero gravidade. Ah, mirar tá ali. Como é? Solicitar ataque. Eu não tô entendendo isso aqui. Tipo... Não sei, eu poderia usar o... O canhão de alguma forma. Talvez a partir ali de cima. Ah, mas aí não vai ali porque isso aqui é o canhão, né? Qual é? Qual é? Ah, é com X, tá? Ficou meio confuso pra caramba no... Esquema de controle ali, mas... Tá. Bem enrolado. Ah. Aí você tem que ir até o... Vamos contar uma variedade da game play também. Só acho que ele podia até... Automatizar esse processo aqui. Calibração completa. Cannon auto-targeting online. Mas quase toda vez também que tem uma mecânica nova. Eu acabo batendo um pouco de cabeça. Vamos lá, é o último. Eu não tiro do que aí, amigo? Ah, deve ser um bicho qualquer. Só pega logo. Sincroniza isso aí e acaba. Pronto. ATS precalibrated. Auto-targeting systems enabled. Eles estão voltando. As canhones ADS estão em linha de linha. Obrigado, Deus. Engageando autopilote. Pegue-se dentro, Isaac. Eu acho que eu descobri o nosso próximo movimento. E aí... Eu acho que é legal essa missão de recalibrar canhão. Exitando zero gravity. Exitando vacuum. Exitando vacuum. Pronto. Pronto. Missão completa aí. Pai. Quero. Isaac. Tammen. E veio o troféu bucha de canhão também. Você sempre não gasta boa munição com o inimigo mais fraco. Deve ter mais deles, tá? Tem uma musiquinha, tá o violino ali fritando... Mas não, até que agora foi, né? Beleza, então. Olha um negocinho no chão ali, que não tinha pego. Olá, é o Jacob. Eu vim para a briga procurando-te, mas é completamente fechado. Eu não estou ficando por causa que qualquer coisa que faça volta e nem você. Parece que o staff de administrativo foi para a caixa de mineração para se encontrar com os outros sobreviventes. Eu também vou ir para eles. Se você não está com eles, eu vou encontrar um jeito de contato com você. Eu prometo. Bom, vamos já então aproveitar e deixar salvo aqui o agora capítulo 5. Que aí nesse vídeo a gente passou ali do obliteração iminente. E fomos, parou. Nem vou gravar, só esqueci o nome do capítulo. Que é Lealdade Letal. E aí a gente deixa para fazer esse outro capítulo no vídeo seguinte. A gente vai estruturando aqui tudo bonitinho. Um vídeo por capítulo. Tão bom quando isso acontece redondinho como agora. Então, pessoal, agora os lembretes aí de despedida. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever. Obviamente é totalmente grátis. Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro de todos os lançamentos. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal. Sempre jogando aí as principais novidades do mercado. E seja você novo ou veterano aqui no canal. Agradeço aí por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima.